Salve galera do Tecmundo, eu sou Leonardo Rocha e eu sou Newton Kleina e a gente está aqui direto de Barcelona na MWC 2018, primeiro dia oficial do evento, portas abertas, estandes já movimentados, mas a gente está aqui desde ontem, já cobrimos aí o evento de lançamento do Galaxy S9, S9 Plus da Samsung, mas tem muita novidade aqui agora. Pois é, o pessoal faz algumas pré-conferências para apresentar os produtos, só que os produtos vão estar em exibição aqui, então o pessoal chega, quem não teve tempo, quem não teve oportunidade de conferir, está chegando, hoje está chegando muita gente, não para, você pode ver aqui que a gente está em uma posição bem privilegiada, aqui da entrada da MWC. E olha só, a MWC, a gente chama de MWC, mas ele significa Mobile World Congress. O nome explica muito bem, ele é um congresso dedicado a dispositivos móveis, então você vai ver aqui muito smartphone, wearable, você vai ver conectividade móvel, então 5G, agora YOT, também bastante. Tem muitas empresas relacionadas às redes móveis de vários países, eu vi uma empresa da Arábia Saudita aqui fazendo demonstração, e não só isso, também tem infraestrutura, tem realidade aumentada, tem bastante coisa que está rolando. Bastante realidade aumentada, é verdade. Então, conteúdos de todos os tipos relacionados a aparelhos móveis. É verdade. E é assim, a MWC acontece um pouquinho mais de um mês depois da CES. A CES é uma feira bem voltada para novidades que são mais visuais, uma coisa mais espetáculo. Aquele negócio que chama a atenção mesmo de quem gosta de tecnologia. Tecnologias conceituais que podem demorar anos. A MWC não, ela é uma feira um pouquinho mais pé no chão. Exato. Bem, é tipo, realidade, é o que está chegando agora ou vai chegar aí ao longo dos próximos anos, mas que está aí bem perto, não está tão no horizonte assim. Não está tão no horizonte assim. Ela acontece em Barcelona todos os anos, já faz um bom tempo, e os top de linha do primeiro semestre de várias empresas estão sendo exibidos aqui, inclusive nessa edição. Exato. Inclusive, a gente já viu o Galaxy S9 no lançamento ontem, mas a Samsung tem um stand aqui mostrando o aparelho, mostrando outras novidades. Hoje a gente já gravou também, vai vir pro ar ainda, o vídeo de hands-on do Xperia XZ2, XZ2 Compact. A gente viu novidades da LG também. O LG V30S ThinkQ, a gente já viu. Nomezinho complicado. Nomezinho complicado. Tem Huawei aqui, tem Lenovo aqui, tem Qualcomm, tem Alcatel, tem Nokia. Tem várias fabricantes aí também, tipo, chinesas, e tem a própria Google com o espaço da Android, do Android, mostrando várias experiências relacionadas, aparelhos novos de entrada, realidade virtual, realidade alimentada, tem muita coisa, a gente vai mostrar tudo isso nos próximos vídeos. Então fica ligado aqui no canal do Tecmundo, fica ligado também lá no site do Tecmundo, que todas as novidades da MWC que já saíram ou ainda podem sair, já vão estar lá na página. É isso aí, então aproveita pra se inscrever no canal e clicar no sininho pra ficar sempre por dentro, ficar ligado, receber notificação quando tiver vídeos novos por aqui, e deixa seu like no vídeo pra dar uma força pro nosso trabalho aqui. A gente vai ficando nessa, um abraço, até a próxima!